Oi gente, tudo bom? Como é que tá vocês? Tudo joinha? Tamo aqui pra mais uma prosa, pra mais uma história nesse canal especial que é feito com muito carinho pra vocês. Eu tô ajeitando a louça aqui, que nós armocemos, eu, a Karina, o Enzo e o Arthur. E sempre eu gosto de ajudar também nas tarefas de casa e a louça acaba sobrando pra eu. E rapaz, eu sei, eu penso na comidinha que tava boa. Karina é boa de cozinha, viu? Já que eu tava falando de comida, aproveita, vai também. Se você não viu, é claro, vai lá aqui no canal e vê o vídeo que eu fiz da gemada também, rapaz. Pai do céu, mal sujei uma loçaiada, Karina brigou comigo. Então, corre lá e vê o da gemada. Bom, mas agora você vai ver isso daqui. Acesse até o final pra você ver que história que eu vou contar hoje. E além do que, é claro, se inscreva no canal, dá um joinha aí e cutuca o sininho. A prosa hoje é clara que vai ser de comida. Quem não gosta de comer bem? Todo mundo gosta de comer, né? E eu não tenho frescura, não. O que deu vontade de comer, eu vou lá, faço e tal. E eu tenho um amigo meu, o Zé Dito. Oh, Zé Dito é uma figura lá da cidade de... Como é que na cidade de São Bento sabe ficar aí? Oh, Zé Dito acabou com o bão mesmo. E ele vem atrapalhado, vai eu assim. E a gente tem costume de comer muito em restaurante também, né? Se você pensar, por exemplo, eu viajo o Brasil inteiro fazendo show. Então, às vezes tem que parar no restaurante e tal. Aí o Zé Dito contou uma história de uma vez que ele fez. Que ele foi no restaurante. E o coitado, o Zé Dito quebrado. Nossa, mas pensa no almo quebrado tudo. Você encontra para o Zé Dito, como é que está? Falando, tá quebrado, sem dinheiro. Mas pensa numa pessoa maravilhosa, com histórias melhores ainda. Aí ele estava falando que ele foi no restaurante, chegou lá. Olhou o cardápio. Chamou o garção, o garçaneiro aqui lá. A mocinha. Falou, moça, olha, eu queria comer esse daqui. Qual que é o valor? Geralmente, eu gosto de comer com esse pefe, né? Aí ela pegou, falou o valor para ele. Aí ele falou assim, não é que eu tenho aqui dois real. O que que dá para comer com dois real? Ela falou, ó, senhor, me desculpa, mas não dá para comer nada com dois real, né? Sei lá, eu posso, de repente, fazer um ovo para o senhor, mas mesmo assim... Aí ele virou e falou para a moça. Então, eu vou fazer o seguinte. E se eu der para a senhora esses dois reais? Mais o meu celular. Aí ela falou, senhor, espera um pouquinho. Aí ela foi lá dentro, conversou com alguém. Aí pensar, se ele der os dois real mais o celular, eles vão ficar no lucro. Porque daí vende celular. Celular não é uma coisa tão barata assim. E está feito o negócio. Aí ele falou, ó, está certinho. Eu vou servir o senhor. Rá, Zé Dito. Rapaz, o bicho ia comer lento. Aí pediu de tudo. Pediu arroz, macarrão, feijão, frango, bife, ovo. Mas deitou bem isso mesmo para a moça comer. O bicho estava até com preguiça. Tanto corria. Aí, beleza. Chegou a hora de pagar. Ele chamou a mochinha e falou, tem que pagar, né? A senhora tem que pagar, né? Conforme o nosso combinado. Aí ele pegou, deu dois real para ela. Ele pegou, deu dois real e foi levantar. Ela falou, não, calma aí, moça. E o combinado nosso? Falei, eu queria, irmão. O senhor falou que ia dar os dois real. Mas o celular do senhor falou, nossa, é verdade. Aí ele pegou o papelzinho do bordo. Pegou a caneta do outro. Anotou o nome do celular. Tá aqui, moça. Esse é o meu celular. Ah, Zé Dito. Figura um beijo. Você que é sardado. Bom, se você gostou desse vídeo. Me indica pro junto. Ah, e outra coisa. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Aperta o sino. E assiste até o final. Valeu, gente. Um beijo.